Oi! Hoje o vídeo é para esclarecer algumas dúvidas que surgiram depois do grande evento Brasil Juniors Cup, que foi sediado aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul. Categoria ITF em Porto Alegre, no Leopoldina Juvenil, e a categoria 12, 14 e 16, 14 e 16 Cossate, 12 brasileiro, lá no Recreio da Juventude, na minha cidade de Caxias. Vamos começar pela de 12. A de 12 é só brasileiro, é uma competição nacional, mas a categoria de 12 já tem convocação para sul-americano e o Brasil também é convidado para alguns torneios grandes fora, como uma vez eu participei de um torneio muito grande no interior do Canadá com as meninas de 12 anos. Partimos para as de 14, de 12 a 14. 14 anos é uma categoria muito importante já no mundo inteiro, né? Aqui na América do Sul, se joga Cossate, vale pelo ranking sul-americano, onde foi jogado lá em Caxias. É convocado, tem convocação para o sul-americano, os três primeiros países do sul-americano vão para o Mundial e tem até uma gira europeia de torneios de 14 anos. Categoria 16 anos, aqui na América do Sul, também é ranking Cossate. Existe categoria 16 anos na Europa, mas é uma categoria assim um pouco falsa, porque os grandes jogadores mundiais e os que já estão meio no topo, coisa assim, não jogam 16 anos. Mas para nós na América do Sul é interessante, às vezes, jogar 16 anos para dar uma nivelada, para a gente ter jogos mais duros, para a gente conseguir também ganhar alguns jogos. Mas, normalmente, a gente pega os grandes europeus, os grandes americanos que já jogam bem, saem ali dos 14 anos, fazem 15 e já estão jogando ITF, que é o que aconteceu na Brasil Juniors Cup em Porto Alegre. Tanto o campeão masculino quanto o feminino tinha menos de 16 anos. E, por final, a categoria ITF. Se pode jogar ITF, que é a categoria Júnior, no ano que a criança completa 13 anos. Com 13 anos, já se pode jogar a categoria ITF, que é onde os Grand Slans tem. se joga Grand Slans Júnior. Roland Garros, Austrália, US Open, Wimbledon. Eu me lembro, anos atrás, de Jennifer Capriati, com 13 anos, uma americana, ganhou Roland Garros Júnior. Então, essa é a categoria que, normalmente, que acaba o ano lá entre os 50 primeiros, que vão revelar os que vão se tornar realmente profissionais. Quem termina ali na ITF, entre os 50 primeiros e os 40 primeiros, guardem o nome. Com certeza vão ser bons jogadores profissionais. Espero ter solucionado algumas dúvidas. Qualquer coisa é só me chamar, arroba sabrinajustotentes. Um abraço e até o próximo mês.